Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é novamente um vídeo de Minecraft Mais especificamente uma batalha de construções Que eu tô fazendo aqui no canal e vocês estão gostando bastante A gente já construiu uma escola, uma casa, um barco E hoje nesse vídeo a gente vai fazer uma competição pra ver quem constrói o melhor restaurante no Minecraft Isso tudo em apenas 10 minutos Sim, nós teremos apenas 10 minutos Ou seja, não é pra fazer aquelas construções gigantescas Porque não vai dar tempo, se quiser pode tentar Mas normalmente não dá tempo pra fazer essas construções maiores Porque não tem tempo suficiente Mas eu vou deixar pra explicar as regras depois que vocês deixarem bastante like aí embaixo Deixa bastante like aí embaixo pra eu continuar trazendo essa série pra vocês Vocês estão gostando demais dessas batalhas de construções Então continua deixando like que eu trago, fazendo várias outras coisas pra vocês Deixem nos comentários inclusive ideias do que a gente pode trazer aqui pra vocês Pra gente construir Então ó, eu sempre gravei com a Natália, né? Esse vídeo, tive essa competição toda com a Natália Porém dessa vez eu tô com um convidado diferente, entendeu? Quem vai competir comigo hoje pra ver quem constrói o melhor restaurante vai ser simplesmente o Vini! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Esse é o Vini Ele não vai aparecer agora Pronto, tirei daqui É porque agora ele não aparece, entendeu galera Ele aparece na verdade só na hora dele construir Mas ó Vini, pode ficar esperando Pode ficar de boa, porque eu vou construir primeiro E depois é a sua vez de construir, fechou? Vou explicar pra galera agora como vai funcionar Essa competição, somos dois participantes Eu e o Vini, cada um de nós Terá 10 minutos Pra construir um restaurante Então eu posso construir um restaurante Do jeito que eu quiser, o Vini pode construir O restaurante do jeito que ele quiser Mas tudo isso em apenas 10 minutos Então no final O melhor restaurante vence Inclusive no final eu vou perguntar pra vocês Lá no meu Instagram que é Pra vocês votarem o que vocês mais gostaram também Então não deixem de entrar lá no Instagram Pra vocês não perderem a chance de serem os jurados Dessa competição. Vamos começar esse vídeo? Deixa eu só começar tirando essa chuva aqui Pronto, deixei o céu limpo, coloquei de dia E agora chegou a hora Da gente construir nossas construções Pra começo de conversa Eu vou tirar esse aqui que eu tava fazendo essa rua Pra gente separar Eu vou fazer de um lado da rua E ele vai fazer do outro lado da rua Então nós vamos ser concorrentes Entendeu? Cada um vai poder encher essa barra de atalho aqui De itens E apenas ela Então a gente vai ter o equivalente aqui A 9 itens no total E não vamos poder usar mais do que 9 itens Então tem que ser uma escolha sábia Tem que escolher os itens com perfeição Eu vou começar aqui já pegando Por exemplo A cor amarela Vou pegar um bloco de cor amarela Porque a minha construção Vocês vão ver do que que é Eu não vou dar spoiler aqui Mas vocês vão ver do que que é E eu acho que vai ficar muito legal com a cor amarela Vou pegar também aqui Uma cerquinha Tá? Vou pegar a cerquinha aqui Boletinha e tal Pra fazer as coisas que eu preciso Deixa eu ver Vou pegar também o vidro Eu acho que eu vou pegar também Bloco branco Eu acho que o bloco branco Ele é muito importante Inclusive pra fazer o piso, né? De qualquer lugar que eu for fazer Concreto branco Eu acho que dá pra usar vermelho também, hein, galera? Vou pegar um bloco vermelho aqui Porque ele é útil O bloco preto Ele também é bem útil Eu tô usando sempre concreto Porque eu prefiro, né? Eu acho melhor Vamos pegar aqui uma porta também? Ó, vou pegar essa porta de ferro Porque eu acho ela bem útil Inclusive pra juntar com ela Eu vou pegar essa placa de pressão Vou pegar uma madeirinha também Que eu acho que é útil Na verdade, em vez dessa madeira, galera Eu vou pegar outra coisa Eu vou pegar luz Porque iluminação é extremamente valiosa Inclusive eu acho que eu vou trocar um desses itens Já sei Eu vou tirar a cerca, galera E eu vou pegar esses bloquinhos mais... Esses bloquinhos menores, né, no caso Vou pegar um desse aqui, ó Então, eu tô preparado pra contagem regressiva Tá preparado com o cronômetro aí, Vini? Tá aqui no jeito já, ó Beleza Então, vamos começar em... Três Dois Um Vale, meu senhor Começou, começou, começou E eu também já comecei Eu já comecei pensando aqui em fazer A entrada do meu restaurante O meu restaurante vocês já vão reconhecer De cara qual é Entendeu? Vocês já vão reconhecer Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer aqui, ó A entradinha dele Bem aqui Assim Isso Aqui Eu já posso fazer aqui uma estrutura Deixa eu fechá-la aqui Isso Boa Aí eu faço aqui também Aqui eu posso colocar um janelão bonito Pra todo mundo lá de fora ver A parte de dentro do meu restaurante Isso é muito importante, inclusive, para o marketing Vocês aí que estão estudando marketing digital Mentira, não tem nada a ver com isso Aí agora, galera Eu vou fechar aqui Que também vai ter um janelão cabuloso Aqui eu vou fazer uma portinha diferenciada E beleza Aqui eu vou fechar aqui pra fazer um balcão Fiz o balcão? Vai ter um outro balcão aqui E aí aqui já vai ter a entrada pro segundo andar Sim Eu vou fazer um segundo andar aqui dentro Aqui já é a entrada do segundo andar Deixa eu já trocar esse piso aqui todo por piso branco normal Eu acho que vai ficar legal, galera Eu acho que vai ficar muito legal Troca o piso Troca o... Ai, meu Deus, começou a chover E vai dar lag Tá dando lag, meu Deus Calma Deixa eu pegar Eu vou ter que pegar uma cama, tá? Isso aqui não vai contar como um bloco meu Mas eu preciso pegar Deixa eu resolver isso aqui Dormir pra passar rápido a chuva Ai, meu Deus Beleza Beleza Deixa eu jogar essa cama fora Voltei! Voltei! Eu não sei se meu tempo pausou ou não Mas enfim Não tem problema Eu perdi no máximo aí uns 15 segundos Só pra fazer a chuva passar Mas agora já dá pra funcionar, ó Eu vou fazer aqui normalmente Vamos lá Vamos continuar aqui Aqui já vai ser a escada, tá, galera? Então aqui Eu já vou começar a fazer aqui assim, ó Coloca aqui um bloco Aí aqui eu já coloco outro Não, não gostei Calma Deixa eu fazer de outro jeito Deixa eu fazer assim Assim Beleza Aí aqui A gente pode fazer, inclusive, assim Beleza Aí aqui a gente faz um outro patamar Aqui a gente vai fazer um outro patamar Não, não, não Na verdade é aqui, ó Aqui a gente faz um outro patamar E aí põe aqui também E aqui Ai, meu Deus, galera Eu não sei se eu vou conseguir fazer a tempo, não Porque eu ainda tô fazendo a escadinha Tô fazendo a estrutura do meu restaurante Mas tudo bem Pensamento positivo A gente tem que pensar positivo Vamos lá Vamos fazer assim Beleza Tá, deixa eu subir primeiro o nosso restaurante Porque aí eu consigo ver mais ou menos até onde ele vai Deixa eu vir aqui Subir aqui Beleza Aqui Vai continuar Porque aqui é a área da cozinha Continuar pra cá também Aqui eu acho que eu vou simplesmente fechar Ai, meu Deus, galera Eu não sei se tá ficando legal, não Mas calma Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A gente tem que ter pensamento positivo Ó Cinco Quatro Quê? Três Dois Quatro minutos Meu Deus do céu Que susto Vini, você me paga Eu achei que já tava acabando dez minutos, galera Meu Deus do céu Tá, tudo bem Quatro minutos Não passou nem metade Então ainda tá dando tempo Ainda tô no tempo, galera Ainda tô no tempo Eu posso aproveitar esse tempo Pra pensar direitinho O que eu vou fazer Vamos lá Fazer uma escadinha aqui Aí agora, galera Eu posso simplesmente Fazer aqui Esse patamar Bem aqui E aí agora eu subo esse patamar Pra cá, ó E eu acho que assim Eu consigo fazer uma estrutura Extremamente boa Vamos fazer aqui também Aqui a gente fecha Porque aqui é pra separar a escada da cozinha A cozinha é onde ficam os funcionários Os cozinheiros e tudo mais Fazendo o alimento E o resto é onde A escada é onde ficam os clientes Os clientes sobem e tudo mais Vamos fechar aqui nossa parede E tal Aqui Acho que já dá pra gente fazer aqui um teto Vamos lá Eu acho que vai ficar da hora, galera Eu acho que vai ficar muito da hora Pra falar a verdade Aqui, ó A gente pode fechar Aqui assim E continuar Pra cá, ó Fazendo assim Essa estrutura toda assim Ele vai ser bem aberto, tá, galera? Nosso restaurante Ele vai ser bem aberto Pros clientes lá de fora Pra que eles vejam Tudo o que tá acontecendo aqui dentro Agora Essa parte aqui Eu consigo fazer mais rápido Porque agora é só colocando os blocos Não preciso ficar pensando mais Fazendo devagar Quer saber quanto tempo que você tem? Ai, meu Deus Quanto tempo eu tenho? Você tem exatamente 3 minutos e 50 Meu Deus do céu Calma, Vini Mas tá muito rápido Beleza Seis e meio, hein? Não, calma aí Calma aí Tá muito rápido, Vini Mas aí não é eu, não É o tempo Não, para o tempo Fala pro tempo ir mais devagar O tempo Dá uma segurada aí Só pro Brenner Poder fazer mais coisas Por favor Eu quero muito ganhar, velho Eu ganhei todas as partidas Sabia? Parece que ele não me ouviu, não Ah, meu Deus do céu Parece que ele não quis me obedecer, não E continua rodando aqui É, né, Vini? Aposto que você tá indo mais rápido E por quê? Sete minutos Nossa senhora Calma aí, calma aí, calma aí Mais 3 minutos Dá pra você fazer muita coisa É, eu vou tentar, né? A galera é pior que tem mais estrutura do que qualquer outra coisa aqui no meu restaurante Mas eu acho que tá ficando legal Tá ficando com uma estrutura legal Galera, olha só Eu vou começar a fazer aqui, ó Aquilo que eu tava falando pra vocês Não vou fazer aqui não Vou fazer bem... Aqui em cima, ó 8 minutos Já passou 8 minutos? 8 minutos Meu Deus do céu Calma, Vini, tá? Você também não espera, né? Ai, meu Deus do céu, galera Vamos lá Vamos... Calma esse... Teto aqui, pelo menos Tá ficando até de noite Eu quero botar de dia de novo Não, é bom que fique de noite, galera Que eu consigo ver onde tá ficando escuro Pra eu iluminar Porque o restaurante que a gente vai fazer Ele também tem que ter iluminação, né? Senão de noite ninguém enxerga nada É, inclusive o meu não tem Deixa eu até colocar uma iluminação do meu aqui Porque senão ninguém enxerga nada Como eu acabei de dizer Beleza É... Deixa eu pensar Já sei Vou colocar aqui, ó Agora uma coisa que vai entregar literalmente O que é o meu desenho Meu desenho não Opa! Vamos ver se eu consigo fazer, né, galera? Porque eu confesso que eu... Eu não sou muito bom de desenhar aqui no Minecraft, não Tá acabando Como assim? Tá... Como assim que tá acabando? Não, mas... Mas falta quanto tempo? 30 segundos Não, mas pera aí Eu tô fazendo aqui o pico Não, mas não é eu, não Ô, relógio, pera aí É lá, e continua Ele não tá esperando? Não tá, não 20 segundos Não, mas pera aí Não, não, não Ó, agora a contagem é agressiva Não! Ó, ó Eu não sei, mas aqui... Aqui não tem luz, aqui não tem luz 10 9 Luz, luz, luz 8 7 6 5 4 3 2 Pé Pé Tá, beleza Deixa eu tirar já meus itens aqui do meu inventário Que eu não posso mais fazer nada Não posso mais usar pra fazer nada Eu odiei esse tapete que eu fiz no início Eu tava fazendo pra testar Mas não dá mais tempo de arrumar Ó, galera Deixa eu colocar aqui, ó Time set day Deixa eu colocar de dia pra vocês verem o que foi minha construção Minha construção foi basicamente o McDonald's Sim, olha só o McDonald's Simplesmente tem o M do McDonald's ali em cima Aqui a gente entra, ó Eita, a porta não abre mais Eu tive que quebrar a porta É porque minha porta não abria mais É Tinha um botãozinho aqui no chão Mas ela não tinha mais o botão É, mas enfim O McDonald's é pra todo mundo entrar, entendeu? Pra todo mundo poder entrar Vou mostrar aqui pra vocês aqui na parte de dentro, ó Aqui é onde fica a cozinha Não deu tempo de fazer mais nada aqui pra encher esse lugar Mas é onde fica a cozinha Aqui eles mandam os pedidos Aqui eles entregam os pedidos É, se bem que eles poderiam entregar desse lado Mas tudo bem É a cozinha Eles mandam como é que eles funcionam aqui, ó É... Aí aqui Eu ia colocar umas mesinhas também pra galera comer E aí teria aqui em cima também, ó Que eu esqueci de colocar as mesinhas Mas aí ficaria basicamente assim também, entendeu? Um lugar mais... É... É... Ao ar livre Ó, é o seguinte O meu restaurante ele foi construído aqui, ó De noite ele fica bem bonitinho também Mas enfim Tá aqui do lado da rua E Vini, agora é a sua vez de construir do outro lado da rua Vamos trocar de lugar com o Vini aqui agora E... Eu espero que você perca Beleza, galera, ó Vini já tá aqui sentado Vini, você tem experiência com Minecraft? Não Nenhuma Se eu não me engano ele jogou uma vez só na vida dele, galera Minecraft É, uma vez Eu deveria chamar pessoas que já tem experiência, né? Eu acho que eu tô sendo meio errado Chamando pessoas que não jogam muito Você fez um trem mó bonito E aí o meu vai ser a vendinha, né? Gente, ele fala assim Mas aí às vezes, daqui a pouco Ele vai lá e faz um negócio extremamente cabuloso, entendeu? Tem que ver se você vai ter a mãe, ó Seguinte, já te ensinei Botão esquerdo você quebra Botão direito você coloca Mas aí agora você escolhe o bloco que você quiser Nove blocos E quando você escolher A gente começa a contar de regressiva de dez Minutos Tá Boa Deixa eu pensar Brenner fez um McDonald's Eu não sei se eu vou querer concorrer Se eu vou Cada um na sua área Ele com sanduíche ou com comida normal Mas Eu vou querer concorrer Só porque ele fez um McDonald's Eu vou querer fazer um burguerquinho Então eu vou pegar aqui E o meu vai que Eu vou querer que chama atenção mesmo Eu vou pegar Esse daqui Ou mais aqui Deixa eu ver Vai ficar um negócio bem chamativo Esse aqui E o cinza, né? Tradicionalzinho Que eu vi que ele usou Vou usar também, né? Vou usar esse aqui Ah, tem que pegar a escada, né? Pegar a escada também Porque se eu ficar fazendo só bloco Não dá Pegar a escada Deixa eu ver Já tem um laranja Já tem um vinho Já tem um cinza Um preto Pegar um preto Ah, esse é lã? Eu não tô pegando só lã não, né, gente? Porque eu tô achando os blocos Coloridos, bonitos Mas é tudo lã Ah, é Agora eu falo Como é que eu faço a construção de lã? Oh, meu Jesus amado Esse aqui Parece que esse aqui é Madeira Madeira O que é um que é cimento Aqui Bloco Minério de carvão Parece Diorito Ah, esse aqui gostei do nome Mas eu já peguei o Diorito Aqui Esse aqui E Esse aqui Pronto Peda Agora Começar, né? É, sai daqui que eu aprendi Em frente tá aqui o dele Vou fazer aqui no meu Tá preparado, Vini? Tô preparado Então, vou começar a contar o seu tempo 3 2 1 Valendo Aí eu quebrando errado Eu coloquei o trem errado Pera Ah, vai, vai, vai aqui, minha Vai Tô fazendo aqui Tá pequeno, mas É um BK Né? Então Vai ser da hora Deixa eu ver aqui Vou preencher com essa Essa aqui mesmo, né? Bom, tá ótimo isso aqui Agora Deixa eu ver qual que eu vou usar Aqui, ó Eu tô fazendo um canteirinho, gente Sabe, vocês não tão entendendo Mas No final Vocês vão entender o porquê O motivo Oi, gente Eu sou muito ruim nesse jogo Sério Ah, esse Ah, eu só esqueci de fazer a frente, né? Deixa Vai ter Vai ser parede mesmo Ai, meu Deus Aqui Aí é só 10 minutos Tô com medo de nem sair disso aqui Bom Tá Agora Como é que eu faço? Pera Aqui, ó Tem que fazer a frente, ó Ai, eu coloquei diferente Mas tem problema não Tá meio assim Mas Vai ficar legal Vai ficar legal Eu tenho fé que vai ficar legal Vamos continuar aqui Eu não sou Prendendo, né? Sem engenheira agora O que eu fiz? Ai, pronto Consertou Tá dando tudo certo aí, Vini? Assim, né? Na medida do possível Na medida do possível, né? Tão tentando aqui Ah, já sei Já sei Vou fazer Oxe, a escada nem agora não Eu tô achando que seu restaurante Não vai ficar melhor do que o meu O meu Eu só coloquei o símbolo lá em cima e tudo mais Mas, assim O restaurante é todo meu A estrutura é toda minha Entendeu? O meu Tô aqui no alicerce ainda O meu sabe como é que chama o meu? Tem até um M lá em cima Chama Mundial Pizzas Ah, então é de pizza? É de pizza Ah, então Então eu vou fazer um de sanduíche Não, mas aí Quem tá afim de comer pizza Vai no seu Quem tá afim de comer sanduíche Vai no meu Aí É, que ninguém atrapalha ninguém Eu só queria dizer que o seu já passou 3 minutos Mas o quê? Eu comecei agora Pois é, 3 minutos Oh, meu Deus do céu Tá ficando de noite Tá ficando de noite? Tá ficando de noite Quer que eu tiro? Do de noite? É, eu põe de dia Tem, eu vou pôr de dia Ah, vai ser bom, né? Ai, meu Deus Dei A vontade Oh, rapaz Que isso? Vai dar certo Meu restaurante vai ficar legal Ah, acabou minha pé Vai, desce aqui Meu Deus do céu Gente, gente Eu preciso aprender a jogar Minecraft Ih, deixa eu te perguntar Hã? O seu vai ter drive-thru? O seu tem? Não, eu esqueci de fazer Ah, então o meu vai ter Ah, pra que que eu dei ideia? O meu vai ter então Drive-thru? É, esse é o nome Vou pôr, tem um carro aqui No drive-thru? É Olha lá Você vai perder tempo Fazendo carro E não vai conseguir Fazer o restaurante Isso é verdade Eu já tô apanhando Aqui nesse restaurante Tá, mas vai dar Ah, consegui minha pedra De volta aqui Gente, não ri de mim não É porque É sério É a primeira vez Que eu tô pegando Pra jogar assim mesmo Eu só joguei uma vez Nem foi construindo nada Assim Só andando mesmo Pelo menos você tá acostumado A se locomover É, mexer Tá melhor, né? Do que construir Agora vou fazer a parte de cá Eu acho que eu não vou nem abrir Buraco no chão Eu já vou pôr direto aqui Pra já ficar mais fácil, né? Porque vai ter dois compartimentos No meu restaurante Sabe? Dois compartimentos O meu também tem? Hum Vini, desiste, cara Não, não, não Levanta a bandeira branca E desiste Não, não, não Eu já ganhei Não, não Agora que eu tô pegando o jeito Eu não vou desistir, não Eu vou pôr esse botão aqui Pra a pessoa chegar E abrir eletronicamente Com sensor Ah, então o senhor tem tecnologias A estrutura tá quase ficando pronta Tá, ou, tá Não, agora é sério Tá ficando bacana Agora tá ficando legal Eu juro Vini, eu queria te falar Não, não, mas já passaram Seis minutos e trinta segundos Como assim? É, já passaram isso Falta três minutos e meio Começou agora? É, o tempo Ele é traiçoeiro, né? Ah, eu não fiz isso não, né, gente? É, eu construí os muros E eu preciso entrar lá dentro, né? Pra... Pra acabar lá dentro, né? Vai ter que quebrar Ah, não tem entradinha que tá Mas agora... Ah, dá pra voar Aí eu faço o que possível Pera, você não tinha voado até agora? Não, é pra não desgastar, né? Ah, é verdade As energias É, não desgastar Meu Deus do céu Ai, tá acabando meu tempo Você criaria uma loja Dentro desse estabelecimento Que você construiu? Uma loja? Uma loja não Um restaurante Sinceridade Sim mesmo? É um restaurante top Você acha que ele é digno de um restaurante? Com certeza O meu é Ah, o meu também E o meu pode ter vários nomes Não, o meu também Inclusive eu tô vendo o pessoal que tá indo lá comendo O seu já tá vendo assim Já perguntando, é O que vai ser? Eu falo, é um restaurante É, o meu é mundial pizzas Eu duvido que o seu ganha do meu Não, mas eu garanto Garanto? Mas e se eu te disser que você só tem apenas 2 minutos? Porque já se foram 8 minutos desde que você começou Como assim? É Não, não, tá errado isso aí Não Fala a mesma coisa que eu falei pro tempo parar Às vezes dá certo Tempo pare! Deixa eu ver se parou É, não, parou não Tá passando ainda Eu tô literalmente perdendo tempo aqui Fazendo isso aqui Mas vai ficar da hora, tá ficando da hora Assim, né? Dentro do possível Aqui tá ficando da hora Ai, como é que coloca teto? Ah, não Assim Tá ruim não É, tem esse crédito Você tem o crédito de ser a primeira vez que você tá construindo alguma coisa E eu já aprendi bastante com a galera Então galera, dêem créditos pra ele por isso, né? Obviamente O tempo não te deu crédito não Você tem apenas 1 minuto pra finalizar o seu restaurante Pronto, tá A estrutura já tá pronta Agora eu só preciso pôr o teto Ah Ah Acho que eu descobri um jeito aqui Uai, então é bom você terminar Porque você tem apenas 30 segundos Olha só, galera 30 segundos pra acabar o seu restaurante Tá dando certo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah não É porque tem uma área aberta, né? Que é tipo assim Se tiver calor Aí você pode comer na área aberta, né? Que é tipo 10 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Acabou Acabou Ai meu Deus Betula Mas você sabe que isso é chique? É claro, galera É chique Você sabe que isso é chique? E a cara É, é Calor A galera fica aqui Aqui é a parte, né? Aqui é a parte, vamos supor que a galera tá com muito calor Sim A área aberta, né? Tem pós-mesinha Fica aqui Aí aqui dentro É, o que quiser, a cara é coberta Que é televisão E onde que pega a comida? É em... Ah Fica aqui fora A barraquinha É Aí no caso assim É um restaurante É um novo conceito Deixa eu te explicar Ah, tá É que a pessoa prepara a comida em casa Só que ela não quer comer em casa Ah, ela quer comer com outras pessoas Isso Ela quer um ambiente diferente Entendeu? Num lugar diferente Num lugar rústico De madeira Entendeu? De madeira De bétula Que é chique Bétula E aí ela vem pra cá É um lugar público Um restaurante público Num novo conceito Uma nova, né? Filosofia De comer Porque você come em casa Ali todo dia Você tá vendo o mesmo ambiente Ah, quero um lugar diferente Gente, ele tá tentando Arrumar uma desculpa É um... Entendeu? Vamos fazer o seguinte Deixa eu mostrar pra galera Como ficou os dois no detalhe E aí eles vão decidir Quem eles vão votar também Pera aí Galera, olha só Esse foi o resultado Do meu mundo Ó, quer dizer Do restaurante Do Vini Olha só Deixa eu tirar essas coisas aqui Vini Eu vou tirar do seu inventário Só pra mostrar pra galera Olha só Esse foi o resultado Achei bem legal Bem rústico, né? Amadeirado Com um pouco de pedra Misturada com a madeira Achei bem legal Só que assim Vini Eu acho que Ninguém vai pegar comida E comer do lado de fora Porque dá pra ir numa praça De alimentação da vida E fazer exatamente essa mesma coisa Ah, mas é um conceito diferente Que eu lancei no mercado Pode ser que dê certo, né? A gente não sabe E aí, esse é o meu, galera Vamos mostrar do lado de fora primeiro É igual eu fiz com o do Vini Do lado de fora parece um cachorro Tão branco Meu Deus do céu Eu não sabia que tinha ficado tão feio assim não Credo Tá doido Vou mostrar do lado de dentro Fiz esse tapetinho aqui Tal O meu aqui tem umas repartições Né, Vini? Onde tem a cozinha Olha só a cozinha do meu Tal Mostra aqui a janelão Já sobe aqui, ó A gente já consegue subir Já consegue aqui Não tem cadeira, né? É No meu, no seu Nós não temos cadeira A gente tem que comer no chão mesmo É no chão É um novo conceito Igual eu te falei É um novo conceito E ó Mundial pizzas Bem aqui, ó Isso é pra simbolizar o cheddar Esse amarelo, tá, galera? Enfim, galera, ó Quem vai decidir A pessoa que ganhou essa batalha Serão vocês Corre lá no meu Instagram Arroba o Brenner Mariano Eu tô postando agora Uma enquete pra vocês decidirem Quem vai sair vitorioso Dessa competição Entendeu? Então corre lá Já vota no seu favorito E... Enfim Vamos ver qual vai ser o melhor Inclusive, comenta aí embaixo Quem vocês querem que eu traga Nos próximos vídeos De competição de construções aqui Porque eu sei que vocês não querem Que eu traga sempre as mesmas pessoas E tudo mais Então tô tentando variar bastante pra vocês Fechou? Então é isso, galera Um beijo Muito obrigado pra quem assistiu até aqui E... Tchau! 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 Tchau, tchau.